Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esses lindos quadrinhos, decoupagem em tela. Gente, eles são muito fáceis de fazer. No vídeo a gente vai aprender a fazer esse aqui, ó. Vamos fazer de tema natalino, porque já tá chegando o Natal, né? E é um tema bem lindo e ficou lindo. Olha pra você ver os três. Mas com essa técnica dá pra vocês fazer também infantil e de vários temas, né? Olha esses com flores aqui, que eu fiz também. Um tema de flores. Aí aqui você vai fazer a decoupagem até lá atrás, ó. Coloca fita dupla face e coloca na parede. E fica muito lindo, né? Vamos lá pra gente aprender? Então, gente, a gente vai começar assim. O guardanapo, ele vem, ó, eu vou usar só esse quadradinho aqui, né, ó, que é do tamanho da tela. Aqui, se vocês for fazer esses quadrinhos, ó, dá pra fazer quatro. Com o guardanapo dá pra fazer quatro. Aqui, a gente começa recortando ele no quadradinho, né, que ele vem dobradinho. Aí você recorta. Olha, isso aqui a gente guarda, né, pra... Aí ele vem assim. E aqui a gente vai tirar o... As películas do guardanapo, que vem duas películas. Ó, eu gosto de pegar um pouquinho, né, um pouquinho na cola pra ela sair. Tá vendo, ó? Sai as duas, ó, uma, duas. A gente vai usar só a parte que tem o desenho. Pronto, agora ele tá pronto para outro. Feito isso... Ele é muito fácil de fazer, gente. Feito isso, vocês vão pegar aqui, ó, essa cola. Coloquei ela num recipiente, né? E vai espalhar aqui. Espalha bem na tela toda, mas não precisa deixar muito encharcado. Ó. Tem que espalhar bem essa cola aqui. Não deixa nenhum lugar sem. Espalha bem, ó. Ficou bem espalhadinha, tá vendo? Fez isso, você vai pegar aquele que você cortou. Coloca aqui em cima, arruma direitinho. Se não, ele... Se não, ele... Arrumou. Pega um plástico transparente, coloca em cima. E aqui a gente vai... Fazer isso aqui pra ele colar... E tirar... E tirar... E ficar coladinho sem... Sem grunhar. Com esse técnico aqui, gente, dá pra vocês fazerem vários temas. Pra quarto de criança, pra cozinha, sala. Com vários desenhos. Esses aqui ficam bem bonitinhos. Eu tô fazendo como até chegar no Natal aí, né? Vou fazer com o tema natalino. Fez isso, tira. Olha, pra vocês verem. Colou, né? Agora aqui, vou secar com o secador. Bom, gente, eu achei que o celular tava gravando. Não tava. Bem naquela parte que eu comecei a secar. Achei que tava gravando. E aí, fui mexer no tripé que tava. E o tripé quebrou. Aí, a gente vai continuar aqui. Tá bem que eu não fiz tudo, né? Eu, depois que eu passei o secador, ele secou. Ficou sequinho. E aí, ficou umas rebarbinhas aqui que ficou sobrando do... Do papel, né? Do guardanapo. Eu fui com a lixa. E fui fazendo isso aqui, ó. Fui fazendo isso aqui nele todinho. Até tirar tudo. Entendeu? Aí, agora, depois que ele tá sequinho. Tirou as rebarbinhas do lado que tinha sobrado. A gente vai passar verniz nele. Pra impermeabilizar, né? Eles vêm assim, ó. Eles podem passar o verniz, gente. Se a gente tiver o verniz e quiser passar a própria cola. Essa que a gente colou. Pode passar também. Tá bom? Porque ele é enfeite, né? Então, não vai precisar lavar, né? É enfeite. Então, até a própria cola também dá. Pronto. Agora, vou deixar secar. Depois eu venho mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente. Olha como ficou lindinho demais, né? Vocês veem que eles são bem fáceis de fazer. Olha ele com o trio. Que eu fiz do triozinho, né? Os trechos do Natalino. Ficou bem bonito, né, gente? E é bem fácil, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha entendido. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like. Se inscreva no canal. E muito obrigada. Tchau. 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 Obrigado.